Música Oi gurias, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar um vídeo bem legal, que na verdade foram vocês mesmas que pediram. Então, ontem eu fiz umas comprinhas e tal, e aí eu postei um snap de umas sacolas, assim, e falei que tinha feito as comprinhas. E aí, nossa, meu cabelo. E aí vocês pediram pra eu gravar em vídeo as comprinhas que eu fiz e mostrar pra vocês. Então, cá estou eu. As comprinhas dessa vez foram só coisa pra academia, porque eu vou voltar pra academia semana que vem. Eu fiz academia um tempo atrás, assim, mas na época que eu era modelo, então eu não podia fazer musculação, eu só podia fazer aeróbico e tal. Enfim, fiquei um mês na academia e larguei de mão. E agora eu quero voltar pra academia e... Ai, que raiva do cabelo, ele não para. E agora eu quero voltar pra academia, tô super animada e por isso eu fiz algumas comprinhas, porque eu não tinha nada pra ir pra academia. Então, tipo, eu ia me sentir a pessoa mais mal vestida do mundo, porque realmente acho que eu tenho, tipo, uma ou duas legs e camisetas e só, assim, não tenho nada de fazer academia mesmo. Então eu comprei algumas coisas até pra me animar um pouquinho mais, né? Que mulher com roupa nova faz de tudo. Então eu vou mostrar pra vocês. Bom, começando pela minha compra preferida do mundo, é esse aqui, ó. Olha a cor disso! Ai, que lindo! Super neon, super rosa, minha cara. É assim, é uma saia shorts, um short saia, sei lá. Então ele tem os shorts assim, é aqueles bem... Eu não sei o nome desses materiais, gente. É aquele super de fazer academia, assim, de esticar. Ai, não sei o nome. E aí, esse negócio por cima. Então, antes, eu já tenho até que falar que todas essas comprinhas foram feitas na Pernambucanas. Eu sou fã de carteirinha de loja de departamento. Eu comprei tudo na Pernambucanas. Então, assim... E o melhor, olha que amor! O topzinho! Olha que lindo! O top, ele aberto nas costas. Pra super combinar. Olha que lindo! Ninguém vai me perder na academia com uma roupa dessa cor. E o melhor é que tinha a calça também. Então, eu pensei que, assim, agora tá super calor pra fazer academia. Então, vai ser ótimo. Eu vou usar os shorts, vai ser maravilhoso. Mas daqui a pouco, daqui a um mês, dois meses, já começa a esfriar aqui em videira. E aí, eu comprei a calça. Como é que é o nome? É Corsari o nome disso? Eu nem lembro. O... sei lá... Alegue. Não sei o nome disso. Deve ser Corsari. Mas é que a gente falava Corsari muito tempo atrás. Eu nem sei se isso existe ainda. Então, eu comprei assim. Ela é rosa da mesma cor, ó. Bem da mesma cor, do mesmo material, tudo. Então, se eu quiser usar o topzinho com a saia ou com a calça, dá os dois. Outro que eu amei também, que eu achei muito, muito, muito fofo, foi esse conjuntinho aqui, que é esse top. Olha que lindo. Ai, gente, essas coisas coloridas, estampadas, me animam tanto. Então, esse topzinho com essa short saia colorida. Ó, e aqui, ó, também tem os shorts, só que é tudo da mesma cor. Ó, aqui é um shortzinho normal e a sainha por cima. Então, esse não tem a calça, só os shorts e o topzinho. Ai, muito amor, né, gurias? Olha a cor disso. Ai, eu amei tanto. Já quero começar a academia, só posar roupa nova. Vamos lá. Outra que eu comprei também, que veio com top. E a maioria eu tentei fazer conjunto, assim, sabe, gurias? Eu pegava o top e a parte de baixo. Então, esse aqui é o topzinho, assim. Atrás dele, ai, não dá pra mostrar direito, mas ele é trançado atrás, ó. Assim, ó. Trançado. E esse daqui veio com a leg. Não tem o... Não veio com o shortinho. Ó. Mas é legal porque eu comprei dois looks com o leg e dois looks com o shorts, porque eu vou usar os shorts agora, então eu quero ir pra academia agora e vou usar agora. Só que, como eu disse, vai esfriar, então no inverno eu não vou usar shortinho na academia, vou usar as legs. Então, eu comprei mais pensando nisso também. Não só agora, mas como daqui a uns meses, né? Então, esse aqui é mais comprido que o outro. O outro é mais curtinho. Esse aqui vai até a canela. Que também é colorido. Ai, não é lindo, gente? Ai, eu amei tudo. Eu amei. Se eu tivesse começado a academia antes, se tivesse. Tanto a roupa linda assim. Outro que eu comprei também, gurias, foi esse top rosa e cinza. Atrás dele é assim. Topzinho. Com a leg cinza e rosa. Esse aqui também é no modelo mais curtinho que nem o preto. E daí ele tem essa parte pra fora, assim, viradinha do rosa pra combinar com a parte de cima rosa também. Ai, lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Tudo lindo. Mas os coloridos foram os que eu mais amei. Disparado. Então, aí tá. Esse aqui são os conjuntinhos, né? Que eu comprei. São quatro conjuntinhos de em cima e embaixo. Só que eu pensei. Tá, peraí. Eu comprei os tops. Eu vou usar os tops e tal. Mas eu ainda não tenho uma barriga de Adriana Santana e os BBB. Eu ainda não tenho uma barriga de... De não, né? Tenho que parar de falar de. É que eu ainda tô com a mania da praia. Eu não tenho uma barriga de Aline Riscado. Então, é o objetivo usar sem o top, mas... Sem o top não. Sem nada por cima. Só o top e o negócio. Mas ainda não dá porque eu ainda tenho barriga aí. Ainda tenho vergonha e tudo. Então... Tcharam! Blusas. Ai, celular. Me dá sossego. Xiii. Quietos. Então, gurias. Eu comprei blusinhas, assim, pra usar por cima do top, sabe? Porque eu acho que fica mais legal e vai aparecer, tipo, dos lados. Vai aparecer em cima. Então, vai dar... Vai dar pra ver que é o conjunto com a calça e tal. Mas, assim, eu não tenho coragem de usar só o top. Então, eu comprei a blusinha. E o melhor, gurias, essas blusinhas estavam por R$9,90. Vocês imaginam? Por isso que eu amo pernambucanas. Por isso que eu adoro. Eu compro muita coisa. É tudo muito barato, sabe? E, tipo, principalmente quando tem essas promoções, assim. Então, olha, uma regatinha azul de malha e tal pra malhar. Uma delícia, super confortável, fresquinha. Por R$9,90. Como assim? Comprei essa. Comprei essa. Gente, olha a cor dessas roupas que eu comprei. Ninguém vai me perder na academia. Ninguém vai me perder. Porque tá impossível. Essa aqui é mais soltinha e tal também. R$9,90 também, gurias. R$9,90. Posso? Olha. Nossa, tem uma mosca aqui. Sai. Sai, amiga. Acho que é o segundo vídeo que tem uma mosca me incomodando. Quando eu gravei o vídeo pra Donzela, também tinha. Vai embora, mosca. Vai. Abri a janela pra ela já. Que eu gravo com tudo fechado, pra não vir o barulho lá de fora. E aí... As moscas... Acho que ficou uma aqui dentro. Enfim, gurias. Ai, meu Jesus. Sai da minha vida. Eu comprei essas blusinhas assim, ó. Que são regatinhas. Lisas. Isso aqui tava R$19,90, se eu não me engano. Mas eu também achei muito baratinhas. Porque, imagina. Super em conta. Por R$19,90 uma blusinha. E assim, eu adoro pernambucanas justamente por isso. Porque é, tipo, a loja que mais tem roupa. Que eu gosto. Eu realmente gosto. Que fica bem em mim. E que são bem baratas. Então eu comprei assim, a branca. Aí eu comprei as verdes. São todas iguais, tá, gurias? Comprei a verde. E comprei a rosa. Porque aí eu posso montar, tipo, cada dia uma, sabe? Ó. Então assim, ó. Com esse eu posso usar a rosa. Olha que lindo que vai ficar. Né? Aí. Com esse aqui eu posso usar. Ou a branca, ou até a verdinha vai ficar legal com esse. Que combina os tons assim, sabe? Ou com esse. Ou, sei lá, sabe? Só esse aqui que eu acho que eu vou ter que usar a branca, né? Porque ele já é muito chamativo. Então com esse aqui vai ter que ser a branquinha. Mas, nossa, eu adorei, gurias. Adorei minhas comprinhas. E, nossa, eu gostei super pouco. Porque vocês viram. É super baratinho as peças. R$9,90. R$19,90. Então pra mim super valeu a pena. Tô super animada pra começar a academia. E claro que a gente quer cuidar do corpo e tal. Eu quero perder alguns quilinhos pra minha formatura. Que tá chegando umas... O objetivo, assim, principal é com certeza cuidar da saúde. Saber o que a gente tá comendo. E fazer exercício, essas coisas, né? Porque eu era acostumada a comer várias besteiras, assim. Não ter hora pra nada, sabe? Então eu falei, não. Esse ano eu vou ter que mudar. Porque senão não vai dar, né? Eu não quero chegar aos 30 com aparência de 50. Tá bom, gurias. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Desculpa a mosca incomodando aqui o vídeo inteiro. E desculpa eu mexendo no cabelo, mas tá muito calor. Eu tô suando. E aí meu cabelo fica escorrendo e fica grudando. Ai, que calor. Tá bom, amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. Dê like no vídeo se vocês gostaram. Deixem comentários aqui embaixo. E me sigam em todas as redes sociais, porque eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!